Dia 21, as aulas vão começar na Escola Mundial e você vai se divertir com essa galera. Deixa a criança escondida, esquecida, esquecer que ela é a vó. Que sentimento. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu. E até que enfim vamos ter aula. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu. Eu queria muito me casar de um dia. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu. Dia 21, 8 e meia da noite, embarque na estreia de Carrossel, a novela que vai unir a família brasileira.